Será que antes do pecado, Adão e Eva sentiam dor, a dor física, aquela dor quando você aperta o dedo na porta do carro? Olá, tudo bem? Eu sou o Otávio, é um grande prazer receber você aqui no nosso canal em mais um vídeo e se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever. Peço também que se você tem aprendido, se você gosta do conteúdo que nós temos postado aqui, se em algum vídeo você já cresceu no conhecimento, então deixa seu like, ajude a gente também compartilhando com seus contatos. Mas e aí, será que Adão e Eva sentiam dor física antes do pecado? E para facilitar a nossa compreensão, o nosso estudo nesse momento aqui sobre a dor física no Éden, eu vou abrir aqui o programa, que é o programa The Word, que eu uso para estudo bíblico, que é um programa gratuito, você já está vendo aí na sua tela. Eu tenho vários módulos de bíblias, várias traduções aqui que ajudam muito, tem o grego, tem o hebraico, tem o Strong, que é a bíblia com as palavras-chave ali no grego, no hebraico, eu já vou te mostrar. Quem é aluno do nosso curso, eu já deixei todos os sistemas, os módulos que eu utilizo de instalar para os nossos alunos também. É facinho, é só baixar e instalar, mas se você não é aluno, você pode procurar aí na internet também e você vai encontrar. Bom, vamos lá. Você está vendo a tela aí? E eu coloquei Gênesis, esse programa é muito, muito intuitivo, muito legal. Aqui nós temos todos os livros da bíblia, deixa eu só mostrar rapidinho aqui para você, talvez você não conhece. Então aqui a gente escolhe o livro e o texto que nós vamos analisar está em Gênesis capítulo 3, então eu abro aqui capítulo 3 e o verso 16. Então está aqui o texto, você está vendo aqui o texto, verso 16, e aqui são todos os tipos de traduções bíblicas que nós temos, que eu tenho aqui dentro desse meu programa. Aqui eu estou usando a Almeida atualizada, revista atualizada, que ela me dá esses números aqui, que são os números de Strong, que você vai ver, eu passo o mouse em cima, ele vai dar o significado da palavra no hebraico, e quando a gente está no Novo Testamento ele dá também o significado da palavra em grego, e isso ajuda muito. E aqui nós temos as traduções, por exemplo, eu posso colocar aqui a Nova Almeida atualizada, ela vai me dar o texto da Nova Almeida atualizada. Muito legal esse programa, eu uso bastante. Está aqui o texto que nós estamos estudando. Bom, enfim, não estou aqui para mostrar o programa, hoje é apenas para nós usarmos o programa para respondermos a questão. Enfim, vamos lá então. Vamos colocar aqui o verso 16, você está vendo aí. E o texto ele diz assim, E a mulher disse, Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás a luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. É desse texto que muitos teólogos dizem que havia dor no Éden sim. Havia. Por quê? Porque aqui o texto está dizendo, Deus, depois da queda, ele está dando a maldição ali, tanto para Adão, para a terra, para Eva, e quando ele chega para a mulher, ele diz, Eu multiplicarei. Bom, se você está multiplicando, é porque você está dobrando algo que já existia. E o que é que ele está multiplicando? Ele está multiplicando os sofrimentos da gravidez. E ele diz na sequência, Em meio de dores darás a luz filhos. Por causa desse texto aqui, muitos teólogos então vão dizer, Olha, havia dor no Éden. Por quê? Porque o texto está dizendo que a dor seria multiplicada depois do pecado. E é uma posição interessante, com certeza. Eu tenho um outro questionamento. Eu tenho um outro caminho para seguir, que eu quero mostrar aqui para você. Por quê? Quando a gente vai para Apocalipse, capítulo 21, a gente vê um texto que é bem curioso. E eu quero ler ele aqui com você. Então, olha que legal o programa aqui. Apocalipse 21. Vamos lá para Apocalipse. Eu já tinha deixado aberto aqui. Então, a gente vai para Apocalipse, capítulo 21. E a gente vai ver aqui no verso 4. É o verso 4. Olha o que diz aqui. Está aqui, o verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha aqui. Esse texto de Apocalipse está falando do momento em que todas as coisas serão restauradas. Lá na consumação do plano eterno de Deus, quando estivermos na eternidade, já aos cuidados do Senhor. Ele está dizendo que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Nós não teremos mais lágrima, tristeza, não vai haver morte, não vai haver luto, nem pranto. E ele diz, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Parece que a ideia aqui é que a dor é consequência do pecado. Porque quando eu leio esse texto aqui de Apocalipse, onde diz que as coisas voltarão ao estado original e não haverá mais dor, então eu pergunto, se quando formos transformados e voltarmos a termos comunhão com Deus, não haverá mais dor, qual o sentido de lá no Éden, quando nós, seres humanos, quando Adão e Eva foi criado de forma perfeita, em um total relacionamento com Deus, em um estado eterno, por que eles teriam dor? Se quando formos transformados não teremos mais dor? Parece que em Apocalipse mostra que nós estaremos retornando ao primeiro estado original de Adão e Eva, antes da queda. Então, se em Apocalipse fala que não haverá dor, eu questiono, por que que antes, quando Deus criou tudo perfeito, haveria dor? Então, é um questionamento que eu levanto. Bem interessante, na verdade. Mas aí a gente tem que voltar para Gênesis, capítulo 3. E aí nós vamos voltar para Gênesis, capítulo 3, porque eu tenho uma proposta aqui diferente para você pensar sobre a questão. Não estou dizendo que esta seja a solução, certo? Nós estamos aqui apenas estudando, aprendendo juntos. Eu sempre digo que eu gosto de aprender mais com... que eu aprendo mais com vocês do que vocês aprendem comigo, porque depois eu leio os comentários e são muitas ideias, muitas opiniões. Aliás, é por isso que eu sempre peço, né? Para que vocês comentem. Então, vamos com calma, olhando aqui agora na tela do programa, e eu vou abrir as palavras aqui para nós vermos o que as palavras realmente significam no hebraico. Vamos começar então com multiplicarei. Eu vou clicar aqui para abrir uma outra telinha embaixo aqui. Você vai vendo aqui que ele está abrindo uma outra tela com o significado da palavra, tá? Não precisa, eu poderia só passar em cima que ele já dá também, mas eu gosto de deixar aqui embaixo que já fica fixo para a gente acompanhar. Quando nós olhamos a palavra multiplicarei no hebraico, ela tem exatamente a ideia de tornar grande, de vir a ser muito. Então, multiplicar, multiplicar, como nós entendemos mesmo, né? Sobremodo, os sofrimentos. E aqui nós temos então a palavra sofrimentos, que significa dor. Olha aqui, tá vendo aqui o significado? Ela tem o significado de dor, porém, ela não tem apenas o significado de dor. E aqui é que entra um questionamento que eu quero levantar para você pensar. Porque às vezes nós pensamos que dor é apenas a dor física, aquela dor de quando você bate o dedinho do pé na quina da mesa, né? Que não é nada agradável. Mas o sentido aqui de dor, ele também pode ter o sentido de trabalho, trabalho árduo, de labuta, de pesar, né? E não necessariamente apenas de dor física, apertar o dedo, né? Então vamos pensar nisso daí. Ele está falando, multiplicarei sobremodo sofrimentos, ou o trabalho, olha aqui, é aqui que eu quero que você entenda. Multiplicarei sobremodo, o trabalho, a dificuldade, o trabalho árduo da tua gravidez. É uma possibilidade. Não estou dizendo que seja, mas é uma possibilidade. E ele diz, em meio de dores. E a palavra aqui, dores, essa palavra em meio de dores no hebraico, ela significa o quê? Dor, ferida, labuta, pesar, trabalho, trabalho árduo, utensílio, criação, objeto. Olha quantas as possibilidades, né? De significado dentro do contexto. Por isso o trabalho do tradutor não é tão simples. Para encontrar na língua que ele está traduzindo, no nosso caso, do hebraico para o português, encontrar em português uma palavra que traga a mesma ideia. E aí ele precisa entender o contexto, precisa ter todo um trabalho ali de análise para poder fazer essa tradução correta. Então, você percebe aqui que eles usaram, em praticamente todas as traduções que nós temos, usaram a palavra dor mesmo, em meio a dores. Apenas a NVI é que traduz também como sofrimento. Vamos ver aqui. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. E ela diz, com sofrimento você dará luz a filhos. E aí é importante a gente entender que sofrimento nem sempre significa dor física. Pode ser simplesmente a ideia, como nós já vimos aqui, de um trabalho árduo, de uma dificuldade. É a possibilidade que eu estou trazendo aqui para você refletir. Certo? Porque simplesmente dizer, tinha dor? Ah, não tinha dor. Eu acho muito genérico. É muito difícil a gente chegar a essa definição. porque para mim parece que o texto não está especificando se havia ou não dor física. Por mais que as traduções traduziram por dor, e o significado da palavra no hebraico tenha também a ideia de dor, ela não está especificando uma dor física. E eu quero que você perceba isso aqui. Nós vamos agora fazer o quê? Olha como o programa agora ajuda. Nós vamos pegar o significado aqui dessa palavra, palavra que está sendo usada aqui em dor, e vamos ver como ela está sendo usada em outras passagens do Antigo Testamento. E aí você vê qual o sentido que ela está sendo usada. Olha que legal. Então o que a gente faz? A gente vem aqui, pega esse número, que é o número, o código da palavra, H6089, e a gente coloca aqui na busca. Eu até já deixei aqui colocado. Então coloca aqui na busca e ele vai me dar todos os textos do Antigo Testamento onde aquela palavra está sendo usada. E com isso a gente consegue entender qual é o contexto que ela está sendo usada em outras passagens. E olha que legal. Aqui nós já temos o Gênesis 3,16, que é o texto que nós lemos. Ela aparece também em Salmos 127,2 e diz assim, olha, vou ler aqui com você. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grangeaste. Esse grangeaste aqui, esse penosamente grangeaste, é a tradução da mesma palavra que está lá em meio de dores. Aqui, está vendo aqui? H6089 é a mesma. Então, como foi traduzido aqui? Qual é o sentido? O pão que penosamente grangeaste. Não está necessariamente dizendo que você sentiu dor física para poder grangear aquele pão. Mas a ideia, ela vai além da dor física. Ela pode incluir a dor física, mas não está especificando que houve dor física. Porque o sentido aqui é de um trabalho pesado, é o de um trabalho árduo, de uma dificuldade. Vamos para mais uma palavra. Veja Provérbios 5,10. É mais um texto, na verdade, que aparece essa palavra. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. O que ele está querendo dizer? O fruto do teu trabalho, ou seja, o teu trabalho árduo, tudo aquilo pelo qual você lutou muito, não seja entregue para outra pessoa. Então, mais uma vez, a ideia da palavra que lá em Gênesis está traduzida por dor, no meio do parto, é, na verdade, aqui está sendo usada como trabalho árduo. Ainda Provérbios 10,22 diz assim, a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. E aqui a palavra foi traduzida por desgosto, ou seja, ele não traz o quê? Aqui, qual o significado da palavra? Dor, ferido, ofensa, labuta, trabalho árduo, utensílio. Então, pesar. Então, a bênção do Senhor, ela não te traz um trabalho difícil, ela não traz para você pesar, ela não traz angústia. Na verdade, a bênção do Senhor, ela traz o oposto de tudo isso. Ela traz benefícios, ela traz coisas boas. Provérbios 14,23. Em todo trabalho aproveito. E a palavra aqui agora foi traduzida por trabalho. Está vendo? Provérbios 15,1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura... Por que palavra dura agora? Aqui a palavra foi traduzida por palavra dura, a dura, dureza, uma palavra ríspida. Ele está falando sobre o sentido de ofensa, que também tem a ideia de ferida, mas não ferida no sentido de uma dor física, mas no sentido de ofender. Tem mais a ideia, parece, de algo emocional do que físico. Pelo menos essa é a forma como eu estou vendo aqui, né? Gênesis... Gênesis não. Jeremias 22,28. Nós temos mais uma vez a palavra sendo usada e aqui ela é traduzida como objeto, coisa. Aqui, ó. Acaso é este Jeconias, homem, viu? Coisa quebrada. A palavra coisa aqui é a mesma palavra que foi utilizada lá para dor. E você vê que o sentido é também aqui. É o utensílio, criação, objeto. E só para você entender isso que eu estou querendo dizer, do sentido da palavra dor lá em Gênesis sobre a questão da gravidez. Ter, na verdade, mais a ideia de um trabalho difícil do que a dor física, vamos procurar aqui nos textos do Antigo Testamento uma passagem onde realmente fale de dor física para a gente ver qual palavra está sendo usada. E aí a gente encontra, você está vendo novamente aí o programa aberto, Gênesis, eu coloquei aqui, olha só este texto, que legal. Gênesis 34 e 25 diz assim, ao terceiro dia quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, então aqui está dentro da passagem, eu só quero mostrar para você o sentido da palavra dor aqui nesse texto. Essa palavra dor aqui realmente está especificando dor física, quer ver? Olha aqui, aqui cliquei, estar com dor, estar inflamado, ter dor, ser doloroso, estar com dor física, causar dor, ferir, danificar. Então, nesse texto aqui, que é uma outra palavra que está sendo usada, não é a mesma palavra que está lá em Gênesis 3 e 16, é outra palavra, mas nesse texto aqui realmente está especificando, é uma dor física. Por isso, eu trago para você que é a ideia de que lá em Gênesis 3 e 16, eu tenho uma outra leitura. Qual é a leitura que eu faço? Aqui, vamos lá. A leitura que eu faço é que esse texto não dá base para dizermos que havia ou que não havia dor antes da queda. Por quê? Porque na minha leitura, o texto está dizendo mais ou menos assim, eu vou reinterpretar aqui para você para a fim de, simplesmente, por questões didáticas. É como se Deus estivesse dizendo para a mulher o seguinte, eu vou multiplicar a dificuldade da tua gravidez. Todas as mulheres que já tiveram filho sabem da dificuldade, da labuta, do trabalho árduo que é para ter um filho. então parece que o que o senhor está falando, olha, eu vou dificultar a sua gravidez, a forma de você dar luz aos filhos será um trabalho árduo, será muito difícil. Esqueça a ideia se tem ou se não tem dor aqui, dor física. Por quê? Porque o sentido parece não ser esse, não tem essa conotação de falar, é no meio de dor física. O que eu quero dizer é que o texto não é suficiente para dizermos que havia dor física no Éden. Parece que antes da queda a mulher daria luz aos filhos de forma muito mais tranquila, sem tanta dificuldade. A ideia é essa. Se Adão e Eva não tivessem pecado, nós estaríamos num mundo onde as mulheres teriam filhos de forma muito tranquila. E a ideia aqui é que esse trabalho do parto foi dificultado. E quando ele fala assim, multiplicar então a dificuldade da tua gravidez e em meio de dores, talvez a ideia seja em meio a um trabalho árduo, em meio a uma luta que você vai ter que enfrentar, você vai dar luz a filhos. Essa parece ser a interpretação mais adequada do texto. Não necessariamente dor física, embora eu, agora minha opinião, vejo em cima de toda essa interpretação que no Éden talvez não houvesse dor, nem a dor a dor física. Por quê? Por causa do que nós já lemos em Apocalipse que fala que depois quando formos transformados não haverá mais dor. E outra coisa, a dor física ela é na verdade um mecanismo do corpo de defesa, porque se nós não sentíssemos dor nós nos destruiríamos em questões de horas. Por quê? Quando você não sente dor você acaba se colocando em perigo de destruir a sua própria vida. Imagina você pegar uma serra e começar a cortar o braço e não perceber que está cortando o braço. Então a dor ela parece ser um mecanismo que foi desenvolvido pós queda para que o homem tivesse esse sistema de defesa. E por que eu digo isso? Porque no Éden Deus criou o homem para viver eternamente. Qual foi a única condição de que para que o homem morresse? Se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso indica que se Adão e Eva não tivessem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não morreriam e nós estaríamos todos lá vivendo eternamente na presença de Deus. O que sugere que não haveria morte. A morte só entrou por causa do pecado. Portanto eu chego à conclusão que talvez não houvesse dor física no Éden. E o texto mais usado para defender a possibilidade de dor física que seria Gênesis 3 e 16 na minha opinião está dizendo apenas que o trabalho de dar à luz seria dificultado. Bom texto interessante vídeo grande não é? meio complexo mas eu acho que foi interessante a gente pensar nessas questões e deixa aí nos comentários agora qual é a sua opinião sobre tudo isso daí. Tá? Se você gostou do programa que você viu utilizando aqui é um programa gratuito você pode encontrar na internet e os alunos do nosso curso já tem tudo isso que você viu aqui já tem tudo disponível lá é só baixar e instalar. É isso daí se você quiser ser aluno do nosso curso é só você acessar o nosso site. Grande abraço para você e até o próximo vídeo.